O deputado presidencial da Renan Moussou Fumade já trabalha na província de Manica e na noite desta segunda-feira orientou um comissão popular no campo do 7 de setembro e na cidade de Chimoio. Aqui, Moussou Fumade voltou a reiterar a necessidade de resgatar o conhecido industrial desta província que no passado posta entre empresas como a Testa África e outras. O Fumade diz que vai trazer investidores para resgatar. E com o dinheiro da indústria, o Fumade diz que pretende desenvolver esta província. Mas para que isso aconteça é preciso devolver o poder provincial aos governadores. Por isso, voltou a falar da necessidade de se acabar com a figura do secretário do Estado. O governo provincial não tem nada, não tem nenhuma responsabilidade. O governo provincial espera da nação. Nem aquelas estradas traciárias, nem o administrador, nem o governador não tem possibilidade de reabilitar. Mas nós vamos mudar isso. Porque aquele que nós vamos colocar como governador através do vosso ato vai ter poderes. Porque ele foi eleito. É verdade ou não? E nós vamos fazer emenda na Constituição da República. Vamos instruir os nossos deputados. Para que a figura ou o figurino do secretário do Estado, não é? Que não possa existir na nossa governação. Não pode existir uma secretaria pequena aí. Até pode ser da responsabilidade do próprio governador. Não aquela figura que hoje existe. Porque são dois. O governador. O secretário do Estado. Com as mesmas funções. Isso não pode acontecer. Ouviram bem? Ouviram bem? Sim! Nós vamos mudar. Porque esse secretário do Estado está a criar sombra para o governador. Apesar de faltarem poucos dias para o fim da campanha eleitoral, hoje o formado garante que vai escalar todos os pontos do país. E esta terça-feira poderá escalar a província de Tete para continuar a cazar votos rumo às eleições de 9 de outubro próximo. As imagens são de Constaço Itoi e Nardo Arte na especial cobertura da campanha eleitoral. e aí Apesar desal... Apesar de